Fala galera do canal Shape Inexplicável, tô agora na área, vídeo novo se iniciando, hoje é um dia muito importante pra mim Um dia, sabe, nunca imaginei que eu ia ter uma pré-estreia de um clipe de funk, né E hoje eu tô realizando essa nova etapa que eu tracei na minha vida, né Vamos entrar cada vez mais no funk E hoje, mano, eu organizei uma pré-estreia, mano, onde vai ser isso? Tipo assim, o clipe vai ser lançado amanhã e hoje a gente fez uma pré-estreia, fechamos Queria agradecer a galera do Sagrado Laude que deu essa oportunidade, abriu as portas, me ouviu, fechou, alugou o telão E deu oportunidade pro Dene aí, pai, fala aí, do coração, como que é? Você já soltou um musicão aí, pá, mas desse jeito, pré-estreia, um climão diferente, arrastando, vamos lá galera, vamos levar a multidão mesmo O que você acha? Mano, eu, primeiramente, valeu família por todos vocês aí que é fã do Toguro, que curte o trabalho dele Ter acolhido eu de uma forma que nem eu esperava, mano, na realidade, resumo um pouco do que aconteceu Eu chamei ele pro meu primeiro clipe, aí não deu por causa, devido as correrias dele muito em cima Aí depois disso, eu chamei de novo, ele, mano, manda a música, deixa eu ouvir, pai Ouviu a música, acolheu o trampo, daquele jeito, falou, pai, vamos fazer o trampo, vamos fazer o trampo zão Já levou os robôzão, já meteu o clipão e isso é louco, hoje pra mim também é um dia muito mais que especial, muito importante Mano, pré-estreia de um lançamento de um videoclipe É tipo coisa de fãzão, pai, tá vivendo um bagulho tipo, 50 Cent, mano Aquele jeito é telão passando o meu clipe, o nosso clipe, né, pai, em primeira mão, tá ligado? E você vai cantar ao vivo, já decidiu, qual época é que... Ao vivão, ao vivão, quem sabe fazer ao vivo, né, família, então o DN hoje vai mandar ao vivo a música nova Na Sagrado Lounge, daquele jeito Acompanha o processo, vou tomar um banho, já tomou um banhozão, aí, tamo na Casa Maromba Vou tomar um banho, vim com o kit pra ele aprovar, hoje eu quero ficar na mesma pegada que ele, daquele jeito E se eu não chegar lá, sai daqui umas 11 e meia Demorou? Demorou? Vambora, velho Valeu, daquele jeito Parece só esse peito cabeludo, né, mano? Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos tomar um banho Não, depois Antes do rolê, ó, como nós tá Olha, já treinei hoje, tá pisando, achando junto Tá acabando, hein, frutaco Vou mandar uma mensagenzinha lá pra repor aí, senão Partiu, fã, você tá ansioso, hein, mano, bora Ô, mano, não vem não, né, a gente levanta com você, lembra? Tá com nós aí Vem, vem Vem, vai, siga direto lá, pra você tirar foto Tem como você seguir lá no meu canal lá, é, Matheus Pitbull em busca do shape novo E busca do shape novo, pai? É Vai mudar esse shape aí? Vem cá, filma, você é competente aí, tá no palco Tirar uma foto? Caralho, pai, precisa aumentar uns quilos aí, né, pai? Eu tenho, não, pai, você mora aqui, pai, não, você mora? Vai lá, pra lá, não virou, né, não? Não virou assim, subiu no pé de Forreça Azul Eu faço o card dele em casa Eu tô, mas eu tô buscando não, pai Você não quer ir na Academia, por quê? Porque eu tenho dinheiro, tô vendo um Forreça Azul ali, faz uns perdinhos, um laranjinho Manjo Hermelino? Manjo, é? Você não mora ali num... Tô montando a Academia Hermelino, pai, segunda-feira, inauguração, você tem dois meses grátis, pai, pra meter o shape E aí, pai, é quebrada, vai meter o shape mesmo? Quebrada, vou, mano, não sei, tá logo no palco, mano Vamos ver aí, pai, Academia já vai ter lá Tá nem feliz, velho, porque é um pau de linha atrás Acabou de dar dois meses grátis de academia, pai, tem que estar abrindo, pai Achei palhaço, né, pai, né Essa cena aí, pai, qual vai ser? Vamos, pai E é isso aí, rapaziada, acabei de chegar aí no Sagrado Lounge Vamos ver no que vai dar hoje aí Chegamos um pouquinho mais cedo Era pra ter chegado um pouquinho mais tarde, mas... Chegamos cedo, né, pai, meia-noite aí Não sei dar daquele jeito e tal Venho curtir daquela montagem Obrigado, daqui a pouco é palco Quebrar tudo Quebrar tudo, pai Chama? É nóis, tamo junto Os cara já tá chegando de meca, mano O que que é isso aí? É meca, pai? Os cara tá na moeda, hein, chega aí Tá na moeda, pai, Mercedes mesmo Você é louco, pai Olha a barca Dá um pra nós aí Satisfação ter colado com nós Treinou hoje? Acabei de treinar aqui, ó Caralho, os cara treinam pra tomar goró, pai Você é louco, cara Hoje é champanhe, pai Hoje é champanhe, hoje merece, galera Chegamos aí, nosso parceiro Thomas Então, é isso aí, mano Vamos ver que não vai dar ansioso Meu coração batendo mais Bora Ansioso, pai? Pra caralho Pra caralho Daquele jeito Enfim chegou o grande dia, né, pai? Enfim chegou, hein? Vamos ver, vamos ver Olha lá, pai, o baldinho já, ó Quem é a dose? Olha lá, a dose do... Do D E, Japinho, quer beber o quê, pai? Ah, pai, se vocês mandar aí, nós manda pra dentro, tio Tá ligado, mano? Nós estamos usando a parada Manda, manda Ah, sei lá, tio Manda o veneno, manda o veneno Velho Barreiro, você vai, pai? Velho Barreiro? Velho Barreiro Agora, desce, desce, moleque Chama no limão Caipirinha Opa, vamos Ah Não sei nem como bebe isso, é dose? Pai, não pega lá, rapaz Velho Barreiro Vixe, mano, vai desmaiar aqui, velho Cair duro aqui já era Ressuscita, ressuscita Vai agulha aí, ó Tchau 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 Tchau